Música Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje gente é mega ultra power especial Porque eu trouxe uma resenha de um produto que vocês estavam pedindo pra mim há tempos Eu sei que muita gente já fez aí no Youtube, já resenhou Mas enfim, cada caso é um caso, cada assunto é um assunto, cada pessoa é uma pessoa e cada resenha é uma resenha Então eu não poderia ficar de fora e não trazer a resenha dessa paleta maravilhosa aqui de iluminadores da Ruby Rose Que fez a cabeça de muita gente aí na internet, tá gente? Então se você tá curiosa pra saber como que foi a nossa paleta, que cores são, como que ela é, qual a minha opinião Já dá um joinha nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? E me siga lá no Instagram, arroba glaudoart1, que é o meu perfil Arroba glaudoartstore, que é a minha lojinha, que inclusive tem essa paletinha lá E arroba fofoquices pra você não perder mais nada do que acontece no mundo das celebridades Dados os recados, vamos à resenha, bora! Então meus amores, antes de começar a resenha pra vocês, eu sei que vocês vão perguntar que batom que eu tô usando Esse aqui é o da Mahave, ele é o Caputino e ele é lindo, gente, eu tô apaixonada por esse batom, tá? Então vamos lá, vamos começar a mostrar a paletinha que é o que interessa realmente nesse vídeo A Ruby Rose mandou pra mim essa paleta e as outras milhares de paletas que eles lançaram também Eles mandaram pra mim, tá? Só que eu queria fazer uma resenha só dessa paleta aqui, gente, primeiro pra vocês Antes de mostrar as outras, porque eu classifico essa paleta aqui, de seis cores da Ruby Rose Como o maior, o mais top, o mais esplendoroso, o mais glamuroso lançamento do ano, gente Foi lançado na Beauty Fair, não estava lá a mostra, porque alguém pegou, não sei Mas essa paletinha aqui, gente, sem sombra de dúvidas Foi o produto mais cobiçado, mais esperado do ano de 2017 E será o produto mais vendido e mais top de 2018 Eu tô falando com propriedade, porque a qualidade dessa paleta é algo sobrenatural A Ruby Rose arrasou no lançamento dessa paleta Só acho que tinha que ter meu nome aqui, né? Highlighter Palette by Glau do Art, né? Mas enfim, não tem... Quem sabe aí no próximo Ruby Rose não faz uma minha, né? Fica a dica, Ruby Rose Bom, ela é assim Tem seis cores Vem escrito Ruby Rose Glow Your Skin for Winting, tá? Highlight Palette Extend Edition Ou seja, pode ser uma edição limitada, não sei, tá? Ela vem com um plástico protetor, que eu já tirei E aqui são as cores dela Então a gente tem a Beauty Enchemist A Galaxy Dream Starlight Que é a minha favorita Tem a Glow Planet E a Bronze Asterolid também Que é uma das minhas cores favoritas Eu estou usando... Desculpa, gente, que eu tô gripada, tá? Aqui no nariz eu estou usando Um pouquinho da Starlight com a Bronze Asterolid, tá? Então ela vem assim, ó O bom é que você já consegue identificar a cor diretamente na embalagem Quando você for comprar isso, ajuda muito Ela vem no plástico protetor desse Que não deixa o produto quebrar Eu achei isso muito bom Principalmente na hora do envio Que os correntes às vezes não tem cuidado E chega quebrado, enfim Então a Ruby Rose pensou nessa embalagem Pra não quebrar o produto mesmo, tá? E atrás ela vem escrito o nome das cores Vem dizendo toda a informação que você precisa ter Onde foi fabricado Ela é... Não é testada em animais Que isso é importantíssimo, tá? Numa paleta E o lote dela, gente, é o... Essa minha aqui É o 17J0140 Vou deixar na tela pra vocês Pra vocês poderem Identificar qual é o lote da minha Então, ó É assim, tá vendo? Maravilhosa Agora eu vou mostrar o swatch pra vocês E já venho e finalizo aqui Pra vocês verem, tá? Gente, ó, mostrando pra vocês Eu apliquei aquela cor Starlight Aqui, ó Apliquei na sobrancelha também Olha o brilho disso, gente Topo do nariz, ó E aqui também Olha só Na foto vai ficar um escândalo Gente, ó Essas são as cores da paleta, tá? Olhem só que cores mais lindas Então eu vou começar a falar o nome pra vocês, ó Essa daqui é a Beauty Alchemist, tá? A2 é a Galaxy Que é essa daqui A3 é a Dream A4, que é a minha favorita É a Starlight A quinta é a Golden Planet E a última aqui É a Bronze Asteroid Muito maravilhosa Agora vamos colocar em prática O swatch dela pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui a cor Beauty Alchemist Starlight E a Bronze Gold A Bronze Asteroid, desculpa As três cores estão aqui Palma da mão Vamos ver a pigmentação Olha isso, gente É pra chocar O mundo Real oficial Meus amores Vocês viram isso ótimo Vocês viram que a bicha É o Máximo de explosão De iluminadores Eu amei Real oficial Ruby Rose, por favor Não tirem isso aqui De venda Nunca Porque eu já quero outra Eu já quero fazer estoque Eu vi que vocês lançaram também uma Que tem contorno Iluminador E bronzer Já estou esperando a minha sim Porque eu sou desses E gente Isso aqui é um produto incrível Não preciso nem de aplicabilidade De mostrar pra vocês no vídeo A aplicabilidade Porque A pigmentação realmente é excelente A durabilidade na pele É Muito maravilhosa Eu apliquei Numa cliente Que eu fiz uma maquiagem Eu usei Durou muito Ela falou que a festa inteira Ela estava brilhando Eu usei um pouquinho no lábio também A cor Clarinha Usei um pouquinho no lábio Pra dar aquele aumento de volume Fica muito incrível E é isso gente É isso que eu tenho que falar pra vocês Sem dúvida aí É o produto mais top Do ano Que foi lançado E vai entrar nos meus vídeos Favoritos do ano Com certeza Então quero agradecer A todos vocês Que ficaram comigo aqui Até agora Tá Aquele beijo especial Um beijo pra toda a equipe Da Ruby Rose Meninas Cleide Bia Débora Beijo pra todos vocês Direção Pessoal Que sempre me trata bem Tô esperando a minha visitinha aí Tá Em breve eu irei Tá bom gente Me aguarde Que eu vou tomar um café maravilhoso Com vocês aí E botar o papo em dia Né gente Porque a gente gosta De botar o papo em dia Testar os produtos Em lançamento Que ainda vão ser lançados Então é isso Tá Gostou do vídeo Comenta Se você já tem essa paletinha Aqui comenta Que eu quero saber A sua opinião sobre ela Se você gostou Ela é bem levinha Tá gente Não gostou Também comenta Que nós vamos Adorar ver o seu feedback Tá Então é isso meus amores Até o próximo vídeo Tchau Mua